Ótimo! Você voltou! Bahia da Aventura, aqui vamos nós! Eu vejo um poste de luz quebrado! Você consegue, filhote! Perfeito, filhote! Você conseguiu! É um super fetisco! Tô aqui pra comer! Quando um filhote come super fetisco, ele pode ir bem rápido! Olha, a Kate tem algo a dizer! Maravilhoso! Você é o filhote mais rápido da cidade! Dirija sobre essas marcas pra ganhar a aceleração! Esse é o prêmio do Zuma! Você só pode ganhá-lo com o Zuma no seu time! É isso aí! É um super fetisco! Tô aqui pra comer! Olha! Você pode construir castelos de areia aqui! Traga qualquer balde que achar pela praia! O Capitão Rodovalho viu um fantasma no navio pirata! Vamos investigar esse mistério! O fantasma! É a galinheta! Ela tava roncando no barril! Bom trabalho, filhote! O Capitão Rodovalho tá aliviado que não tem nenhum fantasma no navio! Muito bem! É um super fetisco! Toque pra comer! Esse é o prêmio do Zuma! Você só pode ganhá-lo com o Zuma no seu time! Aonde você quer ir? Vamos lá! A Kate perdeu a gata dela, a Kali! Consegue achar a Kali? A Kate perdeu a gata dela, a Kali! Consegue achar a Kali? Ah, bom trabalho, filhote! A Kate tá muito feliz agora que a Kali voltou! Patrulha Canina! Pro parol! A Buzina do Trem assustou as vacas do Fazendeiro Al! Elas correram pra cidade e estão vagando por lá! Precisamos ajudar o Fazendeiro Al a colocá-las de volta no trem antes que ele parta! Sky! Preciso que você localize as vacas do céu! É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Sky, hein? Vaca-mu-flagem! Quando vir uma vaca, toque nela! Fique atento com vacas escondidas! Muito bem, Sky! Vamos achar essas vacas pro Fazendeiro Al! Ali está uma vaca! Você conseguiu! Vaca-a-vista! Você achou uma! Você achou uma! Ali está uma vaca! Você conseguiu! Vaca-a-vista! 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 Você achou uma! Uou! Cuidado, galinheta! Ali está uma vaca! Você conseguiu! Essa é a última delas! Bom trabalho, Sky! O Fazendeiro Al vai ficar muito aliviado! Transcrição e Legendas Pedro Negri